Formado nas ruas, madrugas as ruas, anónimos para a missão Formado da paz, da cultura, criada, do mundo da dor Estúdio Fodob, é o crime caral Um viciado com a mente perdida Lembrei da minha coroinha quando eu tinha apenas nove Aos 19 não peguei nenhum revolve Mas sim um trampo esse é o corre Não teste a fé dos outros, a vida recorre Na perifa, vários trampam, mas poucos colhem E os que escolhem, não sobrevive nem conta spoiler Abraça a pessoa querida, agradeça a vida E amanhã quem manda é God, minha mente explode Você acredita, outros criticam, nós constrói, eles destroem A paz é o troféu da guerra, só que a guerra é continuar pra nós Me fortifica até pensar em resumir com a voz Tudo que algum dia transcedia, o ódio batia A ignorância gera o caos, não o conhecimento Escolho um foco, aqui não tem caça-talento Sofrer o que eu sofri, atrasar quem estava a construir E agradecer por hoje está no movimento Essa é a história de um sonhador, lá de peruza se pesou no oeste Que tinha o sonho de vir a cantor, postava uns vídeos lá na internet Cantava funk, cantava trap, mas era chegado mais em um boom map Relatando sua realidade, cê fala demais igual tem os moleque Teve uma infância difícil, era o caçula de quatro irmãos Presenciou sua coroa sofrendo, viruva não corre em busca do pão Rua Canaro nasceu essa história, barro pobre mas gente humilde Época de bolinha de gude, eu agradeço a infância que eu tive Vários dos meus manos de infância, se perderam nessa vida louca Eu fui um deles, confesso que errei, mas aprendi tudo o que eu sei hoje Não pago palpa com média de farda aqui, se foda esses arrombados Eu sempre me enquadro e não arrumo nada, pois ganho dinheiro Como são os que faço, já vendi bala no trem Já vendi entorpecente, mas dei a volta por cima E calé a boca de muita gente Mais um nego da favela que conseguiu a vitória Teve seus dias de luta e hoje é só dias de glória Formados nas ruas, madruga das cruas, anônimos passa a visão Formados da paz, da cultura e as crianças somos frutos da informação Formados nas ruas, madruga das cruas, anônimos passa a visão Formados da paz, da cultura e as crianças somos frutos da informação No anonimato, fazendo rap é embaçado, só talento raro E sem empresário fazer acontecer Com o Didinho é fácil, eu quero ver crescer Do trabalho o ar não entende Eu quero paz pra muita gente Eu vou fazer acontecer diferentemente Rap é união, coisa de preto se é que me entende Eu sou o maluqueiro da poesia Rap é amor, paz e harmonia Respeita aí senhor É o nosso corre Sem fugir do zolo forte Se roubar um carro forte Ou segurar uma PT Com os malote Com os malote Com os malote A nega não para não A nega não cala não A nega não falha não Essa mina ela é foda irmão Hoje a preta da favela é quem fala mais alto Já passei por muita coisa A cabeça não abaixa Humildade vem de berço Já passei pelo tropeço Nunca foi conto de fadas O sistema só atrasa Não faz a diferença na quebrada Só tiro e bomba Sem pensar na criançada Mais uma bala perdida No beco foi encontrada E no final quem paga A pele preta Vários regressos Quero progresso Assim eu peço Proteção e inspiração Para o universo Vários regressos Quero progresso Assim eu peço Proteção e inspiração Para o universo Formados na rua As madrugas das cruas Anônimos passam visão Formados na rua As madrugas das cruas Anônimos passesu a visão Formados da paz, da cultura e as crianças somos frutos da informação Formados nas ruas, madrugadas, cruas, anônimos, passa a visão Formados da paz, da cultura e as crianças somos frutos da informação